Pessoal, notícia muito urgente, Javier Miley se junta a Elamansky contra os abusos do STF brasileiro. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então o milionário Elamansky surpreendeu a todos nas redes sociais ao se encontrar pessoalmente com o presidente da Argentina, Javier Miley. Este encontro ocorre justamente nesse momento em que Elamansky subitamente levantou-se com posicionamento em prol da liberdade, sobretudo contra as ações e decisões arbitradas do ministro Alexandre de Moraes. Então o presidente argentino Javier Miley ofereceu apoio na luta contra a censura no Brasil durante o encontro. De acordo com o ponta-voz de Miley, Manuel Ardoni, o presidente e o empresário conversaram sobre a necessidade do livre mercado e defenderam ideais de liberdade. O chefe do executivo argentino teria destacado a polêmica que envolve Elamansky com o judiciário brasileiro. Abre aspas, o presidente argentino ofereceu de colaboração no conflito que a rede social X mantém no Brasil no âmbito do conflito judicial e político naquele país. Então já em publicação, Elamansky se mostrou surpreso com o fato de o ministro Cristiano Zanin ter sido advogado pessoal de Lula antes de chegar à Suprema Corte por indicação do pedista. Em um tom de espanto, Mansky disse, abre aspas, seu advogado pessoal na Suprema Corte? Então pessoal, Mansky se encontra com o Miley, que oferece apoio na luta contra a censura no Brasil. Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem. Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem.